As pessoas cada vez estão mais, eu acho que começam a ficar, é a tal história do... Eu faço mesmo esta comparação, João, eu acho mesmo que é isto do... À medida que tu vais evoluindo, tu tens que começar a ser mais criterioso. E repara, a nossa tendência, principalmente nós, pessoas assim, um bocadinho mais urbanas, tu pensas assim, ok, o meu tempo livre, o que é que eu vou fazer? Quero sair, quero sair daqui. Quero... preciso de não ver prédios, preciso de espaço, não quero ouvir ambulâncias, não quero ouvir telemóveis, não quero ouvir nada. E isso acontece também em termos de redes sociais, ou seja, eu acho que redes sociais e digital como um todo. Por isso, é que quando fazem a tal pergunta de que a televisão vai morrer, a televisão não sei o quê, eu acho que a televisão, pelo menos enquanto dispositivo, vai ali continuar, porque é espetacular ter aquele telão ali, tipo, na sala, no quarto, whatever. Essas as preferências de cada um já num momento. Agora, tu já não estás para levar com aquele ruído todo ali no meio, já não consegues fazer isso, não é? Tu já, a tua... é tanta mensagem de tanto lado que, por isso é que tu queres o Netflix e queres o HBO e queres ver televisão, tipo, na box, ou seja, escolher os programas que queres ver, tudo começou por aí. Eu acho que, ainda antes disto, do digital e do boom do digital, eu acho que tudo começou por aí. A história do entretenimento e tu tens tanta oferta, não é? Tens tanta oferta, há tanta hora, tipo, tantas opções, a cada altura tu dizes, espera, não me bombardeiem com mais nada, tipo, eu quero ser dono do meu tempo, eu quero escolher aquilo que vou fazer nos meus tempos livres e, portanto, e aquilo que vou ver, ou não ver, ou, portanto, eu escolho não fazer nada, ou escolho ver só isto, não me ponham mais nada, obrigação nenhuma, já durante o meu dia tenho que engolir tantos sapos e ver tanta coisa que não me apetece, quer dizer, agora chego a casa, ou tenho um fim de semana, ou férias, portanto, agora vou fazer uma pausa, agora preciso de um cleaning e tu reparas isso até na forma de estar. Eu acho que conforme o tempo vai passando, cada vez vais precisando de menos coisas, não é? Tchau, 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 tchau.